Música As emendas parlamentares seguem na pauta de debates dos deputados e o assunto foi discutido em plenário nesta quinta-feira 14 deputados participaram ontem de uma reunião que mais uma vez discutiu o atraso na execução das emendas parlamentares deste ano de 2024 Apesar de já estarmos no mês de abril, os valores até agora não foram liberados pelo governo do estado Os detalhes do encontro foram revelados em pronunciamento durante a sessão ordinária de hoje pelo deputado Tom Bafarias Nós começamos discutindo as emendas do ano passado que ainda não foram pagas de vários deputados Deputado Hermano, deputado Baldo, deputado Galeno, deputado Cristiano, deputado Coronel Azevedo Tem deputado da situação e da oposição O nosso lema é que todos recebam suas emendas E entramos também nas emendas desse ano Você imagina o que vai sofrer os novatos, na verdade, que estão chegando aí junto com a gente nesse ano que é o ano de eleição Que o prazo é 30 de junho, é 6 de julho Você imagina o que nós vamos passar com tudo isso Por quê? Porque nós estamos aqui à espera do governo e à espera que Raimundinho volte de férias Alguns deputados ainda cobram os restos a pagar das emendas de 2023 É o caso de Cristiane Dantas Ainda tem um valor de 940 mil a receber Que muitos estão incluindo o atendimento à saúde, como o Hospital Varela Santiago, a pavimentação Municípios estão aguardando essas emendas Ao líder do governo, Francisco do PT, presente à reunião, foi cobrado a apresentação de um calendário de pagamento Acredito que a próxima semana a gente possa trazer aqui uma proposta de pagamento De parte dessas emendas, já agora para o mês de maio Ninguém nega, nem o governo e nem ninguém, que as emendas parlamentares são uma prerrogativa Conquistada por cada um dos parlamentares dessa casa Entretanto, eu tenho a absoluta convicção que nenhum parlamentar, deputado ou deputada Vai comprometer a vida do povo potiguar em razão de qualquer assunto Seja de emenda parlamentar ou de qualquer outra natureza Tchau Tchau